E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite moçada e primeiramente quero agradecer a todo mundo que comprou um mini passe me apoiando, muito obrigado do fundo do coração se você não me apoia e quiser fortalecer o canal, eu peço todos os vídeos porque isso é importante, isso que ajuda o canal ultimamente, se você puder vir aqui na loja de itens e pôr minha tag Coyotes Pivo, você faz um bem maior pra mim, só tenho a agradecer a todo mundo que faz isso por mim muito obrigado do fundo do coração Bom, ontem eu postei pra vocês um mapinha show de bola pra você ganhar experiência pra você concluir as tarefas, deixa eu mostrar aqui pra vocês a tarefa dos elementos você vai vir aqui, a tarefa aqui, ganhe experiência e ilha feita por criadores ontem eu postei um mapinha e eu consegui 157 mil XP com o mapa, o mapa tá aí no canal, é o vídeo anterior a esse e hoje eu vim trazer o outro mapa, ajudar vocês a completar porque vai sair mais tarefas de você ganhar experiência e ilha feita por criadores e esse mapinha vai ajudar vocês também, daqui um dia e 20 horas vai ser mais um conjunto de tarefas aqui do avatar e nesse conjunto de tarefas vai ter mais pra você ganhar experiência você ganhar experiência e ilha feita por criadores, então esse mapinha vai te ajudar e com esses estágios que eu fiz ontem eu já consegui, deixa eu mostrar pra vocês vamos aqui, já consegui aqui da asa deldo tá, você precisa conseguir essas chacaras, acho que ele se fala você tem que conseguir aqui, todas elas aqui são, se não estou enganado, são 6 chacaras tá, então você conseguindo fazer pelo menos as tarefas que eu tenho aqui de você ganhar experiência você já vai conseguir pegar uma chacara tá, se você conseguir fazer elas todas, você já consegue pegar se você não der conta de fazer as outras tarefas que estão aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês eu já tenho um vídeo no canal com as tarefas, se você não viu, tá aí as tarefas no canal, beleza falta aqui, acho que 3 tarefas pra mim completar, me das que liberou ontem e assim que liberar as próximas, eu vou trazer vídeo no canal pra vocês agora vamos pra cá, o código da ilha que nós vamos, vai tá aqui no comentário fixado é esse mapinha que a gente vai, tá, já trouxe ele no canal, mas tá atualizado, tá dando bastante XP então se tiver público aqui, põe o privado pra você entrar sozinho então tá zerando o tempo aqui, queria falar pra vocês, caso você venha aqui e não der certo o código me desculpa tá, eu sempre gosto de trazer assim que sair os códigos pra você poder fazer então assim que ver o vídeo no canal, vai fazer pra você conseguir bastante XP então vamos aqui, o código é 3518, este é o código que você vai ter que pôr aqui pra você acessar o local secreto, caso você ponha, mais uma vez lembrando não dê certo aqui de você entrar no local, é porque atualizou o código e você vai ter que esperar eu soltar o mapinha de novo pra vocês, então fica ligado no canal, ativa o sininho sempre que tiver aí o mapinha em primeira mão, você fazer nele, você vai ganhar bastante XP você vai interagir, tá, e você já vai entrar aqui no mapa, ganhando uma quantia boa demais tá, já estamos com 2000 aqui de XP, demora um pouquinho pra carregar aqui o mapa mas rapidinho você consegue entrar nele, então vamos pra cá, o primeiro local que a gente vai pro lado esquerdo, tá, pra aquele, vamos falar aqui, esse cinema, acho que é um cinema se eu estiver falando errado, me desculpa, tá, é pra cá que a gente vai a gente vai subir aqui pro lado esquerdo, onde tá esse local aqui, esse quadradinho você vai vir pra cá, neste cantinho aqui, você vai acionar o primeiro botãozinho de XP pra você já ganhar uma quantia boa de XP, tá, se você tiver ganhado mais de 20 XP depois você vai na loja de itens e me apoia, tá moçada, eu preciso muito do apoio de vocês obrigado com o coração quem faz isso por mim, me desculpe se todos os vídeos eu peço é porque isso ajuda o canal, vamos voltar pra cá, vamos aqui entrar nessa porta aqui do lado direito tá, você vai entrar nela, vamos entrar aqui neste outro local, você vai subir as escadas e vamos vir aqui, ó, onde tá esse quadrado, vamos no segundo quadrado, cadê, aqui abrir a porta e aqui nessa cadeira você vai encontrar o próximo botãozinho de XP para aí já somar mais XP, agora vamos para o local do lado, tá, eu gosto de trazer esses mapinhas de cópia porque eles são bem rapidinho pra vocês fazerem XP, não precisa construir você encontra os botões rápido e você ganha uma quantia boa de XP, então é só você entrar nessa parte, vamos entrar até o final e aqui nesse local e aqui onde tá o cofre você vai encontrar o próximo botãozinho de XP, então três botões aí, já cartamos 50 mil de XP, escreva no comentário quantos XP você ganhou, tá, com este mapa, queria mostrar pra vocês a tarefa, tá, ela não mostra aqui pra gente que tá dando XP, ah, tá mostrando, ó, 186 mil, ah, foi outro mapinha que eu tentei gravar pra vocês, mas não tá contando aqui, mas assim que eu acabar o mapinha eu já saio, vou mostrar pra vocês que conta, tá, o XP que a gente ganha no mapa, tá, aqui não mostra, mas assim que você sai você já consegue pegar aí o XP também, os itens que tem aí pra você catar grátis, então vamos para o próximo local, deixa eu cortar um pouquinho, já subi o nosso local de XP, vamos pra cá, beleza? Então esse aqui é o próximo local aí de XP, aqui você vai entrar nessa porta, tá, do lado aqui onde tá esse negócio aqui de diamante, você vai passar todo esse local e vamos ir neste outro canto e aqui você vai encontrar o computadorzinho que é só você interagir pra você conseguir aí seu XP, agora vamos pra esse local, vamos pra esse prédio, né, aqui você pode entrar na porta principal e aqui vamos usar a nossa mochila pra gente ver aqui, o lado é esquerdo, assim que você fazer isso, você vai vir aqui, ó, na caixa eletrônica, interagir pra você conseguir mais uma quantia de XP, pode ver que nós estamos aí com 80 e poucos mil XP, vamos voltar pra lá, a gente para o próximo botão, então você vai catar mais de 100 mil XP com esse mapinha bem facinho, tá, então vamos vim aqui, opa, vamos entrar onde que a gente foi, agora a gente vai subir ali, ó, vamos subir as escadas até o final, só você subir até o final as escadas, vamos mais uma vez, aqui, ó, e aqui você vai entrar nessa porta e aqui do lado você vai ver essa outra porta, tá, aqui do lado esquerdo é só você entrar nela e aqui no vaso você encontrar o próximo botãozinho de XP, então mais um botão aí, já passamos os 100 mil XP, provavelmente você vai estar ganhando mais ou igual eu, depende do tanto de XP que você fez no dia e você fazendo umas 3, 4 vezes esse mapa você já atinge o limite de XP, tá, tem um limite de XP por dia que você pode fazer, então já conseguimos 110 mil XP. Então bora pro próximo e último botãozinho, nós vamos aqui no outro lado, nesse outro prédio, tá, pra gente finalizar o nosso mapa, eu tive que dar uma cortadinha só pra trazer o finalzinho pra vocês, então eu já tô com 123 mil XP, vamos aqui, aqui, opa, desculpa as travadas, vamos subir aqui nessa parte de cima, tá, você vai subir aqui onde tá esse, esse retrato aqui, esse quadro aqui, vamos fazer um gesto e vai aparecer a opção de farm, aqui você vai interagir, você vai vir onde tá as nossas queridas galinhas e já tem um javalinho batendo aqui, você cata a arma e aqui você pode ganhar mais XP matando elas, pode ver que dá uma quantia boa XP, aí se você quiser deixar aqui ganhando XP, você deixa, senão você sai e faz o matinho de novo, pode ver que aí já tá conseguindo uma quantidade boa aí, escreve no comentário quantos XP você veio com esse mapa, tá, e se caso ele atualize, você não der quando entrar, me perdoa o com o coração, tá, não é propósito que eu trago esses mapas, eu trago esses mapas que ele é bem facinho, você consegue fazer ele bem, beleza, então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal aí, galera, vamos bater 100 likes, me apoia na loja de itens, que eu trago outro mapinho pra vocês, e um forte abraço e fica com Deus.